Gato Fedorento juntos para celebrar anos, recordar as histórias. Ponto e vírgula Tiago Dores, Miguel Gois, Ricardo Araújo Pereira e José Diogo Quintela assinalam duas décadas de Gato Fedorento. Com as três da manhã, da Rádio Renascença. Ponto e vírgula Os elementos dos Gato Fedorento vão ser entrevistados individualmente por Joana Marques. Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão, na Rádio Renascença. Ponto e vírgula Entre 27 e 30 de março, às três da manhã recebem Miguel Gois, Tiago Dores, Ricardo Araújo Pereira e José Diogo Quintela para recordar as histórias dos Gato Fedorento. Lê-se na legenda da Rádio Renascença. Ponto e vírgula Uma novidade que agradou os fãs? Vai ser espetacular, rubá! Vírgula São apenas alguns dos comentários.